Em jogo pra você, ligado na Globo, começa a partida entre Bragantino e Corinthians. Armada, defesa do Corinthians. O toque de cabeça foi do Renato, a bola foi embora pela linha de fundo. Passou pela esquerda o Luciano, bola pra ele, vai pra dentro o Luciano, bateu pro gol, queimou em cima do Lauro, voltou pro Luciano, cruzamento, e um gol! Gol! Gol, Wagner! Gol do Corinthians! Agora é só o Logue mesmo. Bateu pro gol, o Luciano largou o Lauro, tava esperto o Bruno, e o Luciano foi camarada com o Wagner. Precisou de um sangramento, de uma gase pra segurar o sangue. O Corinthians recupera, Bruno Henrique, vota pra correr o Malcom, Wagner vai pra área e chegam outros três corintianos. Caprichou no cruzamento, foi firme na marcação o Ferreira. O time do Bragantino vai com o Diego Macedo, faz o cruzamento, bola perigosa, passa pelo Diego Maurício e vai embora pela linha de fundo. Quando houve um desvio corintiano, o Igor sugere um escanteio mais aberto. Exatamente o que ele faz. O toque de cabeça e o Bandeira tá marcando posição irregular do Diego Maurício. Luiz demorou um pouquinho pra pitar. Porém, ele tava assim, num primeiro lance, ele tava muito à frente. E no replay ele tava muitíssimo à frente. Ele tá com a bola lá na linha de fundo, então não tem impedimento, a bola desviou no lado. Começo corintiano, já pra assustar o torcedor do Bragantino. O toque de cabeça de novo do goleiro. É, né? Tem que botar uma na cabeça mesmo, né? Ele tá jogando pouco na temporada. Uma na trave, essa na trave. Bate firme na bola. Ela faz uma curva pra sair do goleiro. Na entrada da área, o toque. Cristian, enche o pé e dá trabalho pro Lauro. Voltou pro Danilo, dominou o cruzamento. No lance, o goleiro. Com ele, o Ferreira. Houve uma trombada, o último a tocar. Foi o Romero. A bola pra fora, olha que paulada do Cristian. E o que tem de gente na frente do goleiro? Contra o Capivariano no domingo passado, foi 3 a 2. Vai pra cobrança o Bragantino. Parar na bola. Lá vem ela, venenosa. E o goleiro Walter Spalma. No repórter, Léo Gago. Kleber. Sim. Cadê? Curioso que o Tite chamou o Guerreiro e o Jadson. Torcida vibrou. Conversou com eles e eles voltaram pro aquecimento. A barreira tá mais pertinho ainda. Da bola. Partiu Caio. Bateu. Passou pela barreira. Walter consegue espalmar. Globo, a gente se liga em você. E o árbitro apita. Fim de jogo em Bragança Paulista. Mais uma vitória do Corinthians no campeonato estadual. O Corinthians chega a 11 vitórias. Tem dois empates. Tá invicto. Vai a 35 pontos. O Corinthians no campeonato estadual. O Corinthians no campeonato estadual. O Corinthians no campeonato estadual.